Música É com saudade que eu canto, este treino agora Ao lembrar de um tempo que não volta mais Danções tão lindas de amor, a montanha da glória E o perfume doce, riz, riz e luar Amar o sonho da cor e dessa magia Os exércitos claros fazem o que está Fazer tua mão, meu amor, uma fantasia Vem mais colorida do que teu olhar Danção febreira do creme o povo Se agradece pelo teu amor Tantas canções, tantas canções O tempo não apagará jamais Tanta emoção, tanta emoção Lembrança desses velhos caravóis Música É com saudade que eu canto, este treino agora Ao lembrar de um tempo que não volta mais Danções tão lindas de amor, a montanha da glória O perfume doce, riz, riz e luar Amar o sonho da cor e dessa magia Dos meus versos claros, quadro de cristal Fazer tua mão, meu amor, uma fantasia Vem mais colorida do teu olhar Eu sou ferreira do creme o povo Que agradece pelo teu cantor Tantas canções, tantas canções O tempo não apagará jamais Tanta emoção, tanta emoção Lembrança desses velhos caravóis Tantas canções, tantas canções 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 Tantas canções, tantas canções